Bem, vamos ver aqui a preparação do Ituane da Inter de Limeira para a estreia no Campeonato Paulista. A Inter de Limeira chegou à fase de mata-mata no ano passado, quer repetir a boa campanha esse ano. A equipe figura o grupo com Corinthians, Guarani e Água Santa e tenta avançar entre os dois primeiros. O técnico Vinícius Bergantin estreia contra o Santos às 7 da noite. O Santos é o favorito, o Santos é o time grande, mas a gente quer demonstrar, fazer uma grande partida, uma grande estreia junto do nosso público e dentro das possibilidades que o jogo oferece, conseguir um resultado positivo. Já o Ituano pega o novo horizontino no mesmo horário. A equipe de Itu vem embalada pelo título do brasileiro da Série C e se prepara para um ano cheio e puxado de competições, com estreia na Série B. Cinco jogadores estão fora por Covid-19. Pegorari, Gabriel Barros, Rafael Elias e Iago Teres, além de Léo Santos. Eu tenho certeza que foi uma pré-temporada muito boa, muito boa. Apesar dessa situação aí ser meio inédita para mim, principalmente, mas eu acho que foi uma pré-temporada muito boa. Pronto, a gente não pode nunca falar isso, né? Porque tem várias situações que podem nos atrapalhar durante esse percurso. Mas eu tenho certeza que o Ituano chega muito forte, como nós havíamos previsto, o Ituano chega muito forte para o Campeonato Paulista, já logo de cara. Bom, tá aí, vamos torcer bastante aqui para os times da região, realmente não é fácil. Olha, a tela de jogos aqui do Paulistão, vai ser difícil arrumar dois para serem rebaixados, hein? Eu acho que é um dos campeonatos mais difíceis dos últimos tempos. A Inter estreia contra o Santos hoje, sete da noite. Ituano e Novo Horizontino, às 19h, olha aqui, ó, um confronto da Série C. Os dois times subiram e vão se confrontar pela Série 1 do Paulista. E Palmeiras e Ponte Preta com a transmissão pela Rádio Bandeirantes, 21h35. Jogo marcado para o Allianz Parque. Já que você falou de rebaixamento, é para ficar na cabeça do torcedor, né? Só para terminar aqui, ó, Mirassol e Bregantino amanhã, 20h, e o Guarani estreia contra o São Paulo Brinco de Ouro, 21h30. Para ficar na cabeça do torcedor, historicamente, você fazendo quatro vitórias, chegando a 12 pontos, você escapa. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, essa história desse Campeonato Paulista com essa fórmula de disputa. Então, em 12 jogos, né, Batista, que cada equipe vai fazer na primeira fase, tem que ganhar quatro. Tem que escolher aí entre os seus adversários. Não é fácil. Para o pessoal que vai para a degola ou que está candidato a rebaixamento, tem que escolher quatro para vencer. É, não é fácil. Não é fácil. E os times da região sempre, nos últimos campeonatos, né, Batista, fazendo bons campeonatos. Então, a expectativa é que continue nessa ascensão aí, principalmente Ituano, Inter de Limeira, esses times aqui da nossa região, que o ano passado, diga-se de passagem, foram muito bem.